Sra. Ministra e Sr. Secretário de Estado, os Ministros e os Secretários de Estado, quando vêm à Assembleia da República, respondem ao que querem e como querem, mas também têm que nos permitir fazer leituras políticas dessas respostas ou dessas não-respostas. E a forma como o Ministério respondeu à questão que coloquei sobre a linha ferroviária do TUA, é de tal forma abstrata e até, permitam uma expressão sem ofensa, falsa em alguns pontos, que aquilo que eu concluo é que o Ministério da Cultura não está a dar a devida importância a esta matéria como lhe competiria e está a subjugar-se nitidamente às decisões de outros Ministérios sem dar a mínima relevância à questão. O apelo que aqui deixo é que o Ministério da Cultura vá estudar este dossiê para casa ou para o Ministério, para os gabinetes onde bem entenderem, ou até para o local em concreto, para perceber exatamente o que está em questão e em risco de se perder. Até aconselho, porque já estreou nos cinemas o filme documentário Pares, Cote e Olhe, e atentem bem àquilo que realmente está em causa. Porque, Sr. Secretário de Estado, quando é um membro da equipa do Ministério da Cultura que me vem dizer que não é afetado ou não está integrado naquilo que o próprio Ministério do Ambiente diz que está, eu pergunto-me quem é que está a dar a devida relevância ao quê? Então, o Sr. Secretário de Estado diz que a barragem não afetará o alto do Ouro Vinheteiro que não tem implicações, nem está no sítio classificado. Não, foi isso que o Sr. Secretário de Estado disse. E, de resto, não é a primeira vez que o diz. Pois eu leio um excerto, pequeníssimo, do estudo de impacto ambiental. O aproveitamento hidroelétrico de Foz Tua vai gerar impactos patrimoniais e paisagísticos significativos, dada a sua afetação sobre duas ocorrências patrimoniais da maior importância. Alto do Ouro Vinheteiro, classificado como Património Mundial e Monumento Nacional, e linha férrea do Tua, uma infraestrutura ferroviária histórica. É isto que diz o estudo de impacto ambiental. Mas não era isto que dizia a avaliação de impacto ambiental, porque este projeto, de facto, tem por aqui coisas escondidas e interferências de algumas empresas, como a EDP em concreto. Não há dúvidas hoje, já relativamente a essa matéria, que levou a que a avaliação de impacto ambiental, que de facto determinou a localização destas barragens, esquecesse e ignorasse um conjunto de coisas fundamentais para a tomada da decisão, relegando depois para o estudo de impacto ambiental, não a tomada de decisão sobre a localização, mas já os efeitos minimizadores daquilo que já estava decidido. Tudo completamente ao contrário, invertido, e levando a criar este risco com que atualmente nos confrontamos, que é a perda de um valiosíssimo património histórico e cultural. Peço-lhe concluir, Sra. Deputada. Sr. Presidente, a EDP dá-se ao luxo a declaração de impacto ambiental, dizer que se tem que estudar uma alternativa ferroviária, e a EDP vem a público dizer que não estuda coisa em cima nenhuma, porque isso sai-lhe bastante caro. Mas afinal, quem é que manda neste país? É a EDP, e o Governo subjuga-se a isto tudo, e o Ministério da Cultura anda a dormir ao lado de tudo isto. Não pode ser, olha, Sra. Ministra, eu só deixo aqui um apelo. Por favor, estudem este dossiê, porque estamos em risco de perder um património valiosíssimo no nosso país. E, Sr. Secretário de Estado, agora estamos a tratar da classificação da linha do TUA, mas com certeza que outras classificações destas linhas podem acontecer. Os monumentos também não têm que ser todos classificados de uma vez só. Agora estamos em risco de perder este património, e há que fazer tudo, tudo, tudo o que estiver ao nosso alcance, para poder preservá-lo e para reganhá-lo, que é aquilo que a EDP não quer. Mas os portugueses querem. Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. Para a última resposta, então, dou a palavra à Sra. Ministra da Cultura. Muito obrigada, Sra. Deputada. Eu, sobretudo, entusiasmo-me e contagia-me o seu entusiasmo, mas devo-lhe dizer que nós não estamos a dormir. Posso-lhe garantir. Nós não estamos a dormir nem sobre essa matéria, nem sobre nenhuma outra matéria. Nós estamos aqui para dormir seguramente. Eu vou passar, mas de qualquer maneira o seu entusiasmo é muito contagiante e, evidentemente, é mais um sinal, se os outros não fossem suficientes, de que esta matéria tem que ser abordada e estudada convenientemente e a decisão final ser tomada com a conjugação de todos os fatores tidos em consideração. Vou passar ao Sr. Secretário de Estado. Bom, eu não vou acrescentar mais. Também gostei muito do filme do Manoel Mozes, que referiu e que vi. Não é do Mozes, dos monumentos? Ah, bom. Então não foi esse. Muito tarde, já o explicando. Pronto, já o explicando. Pronto. Então não vi ainda esse. Mas sei, tenho referência. Bom. Mas, de qualquer modo, às vezes só nos lembramos das coisas quando elas desapareceram. Isto é um dos princípios importantes que está plasmado nas Cartas Internacionais de Património. Como há de calcular, eu conheço o dossiê. Agora, é evidente que, precisamente por conhecer o dossiê, é que penso que este assunto deve ser tratado com a devida importância que tem. E, portanto, a sua delicadeza exige um tratamento especial. Quando fala na avaliação do impacto ambiental, e tem com certeza, há um parceiro do ambiente e há um parceiro da cultura. Sabe qual foi o parceiro da cultura? Não sabe. Não está lá. Se conhece o dossiê, está lá. Mas veja, leia, que está lá. Obrigado. Chegamos ao fim da nossa audição. Agradeço à senhora ministra a sua presença, bem como do senhor Sá Estado.